O que os jovens pensam dos partidos políticos e da justiça brasileira? E quem será que eles mais ouvem? Os pais, os professores ou os amigos? Pesquisadores entrevistaram mais de 5 mil jovens para chegar às respostas. 5.160 alunos da Grande São Paulo, de escolas públicas e particulares, todos do ensino médio. Idade, entre 14 e 18 anos. E a grande questão, o que eles pensam? A ideia da pesquisa é conhecer uma parte do universo de valores dos jovens, sobretudo no que diz respeito à sua relação com instituições públicas, escola, partidos políticos e também a sua relação com o outro. Os jovens desconfiam do poder. Perguntados sobre a confiança que tem no judiciário, só 1,7% disse confiar muito. 28,8% confiam, enquanto 69,5%, quase 7 em cada 10 entrevistados, confiam pouco ou não confiam no judiciário. Confia na justiça? Não, não confiam. O poder legislativo está ainda mais em baixa. Apenas 3,9% dos jovens confiam muito ou simplesmente confiam nos partidos políticos. A ampla maioria, 96,1%, está com um ou dois pés atrás. Por que vocês não confiam na classe política? Gente, assim, tantas dessas denúncias de corrupção, não tem mais como a gente confiar. Eu acho que também quem não vota não colabora em nada, então a situação fica complicada. E importante, essa pesquisa foi feita entre março e abril deste ano, antes, portanto, da atual crise política. Quando a questão é importância para o progresso social, os religiosos ficam abaixo dos médicos, economistas e cientistas. 45% dos entrevistados disseram não confiar nas instituições religiosas. Por que os jovens se afastaram? Eu acho que nos dias de hoje os jovens são muito preocupados com a vida social. Você precisa casar virgem, que você tem que seguir, você não pode namorar, que você não pode ir para a balada, que impõe certas coisas. E essa é a visão dos jovens muitas vezes na igreja. É difícil até de acreditar nessas coisas. Seu pai fala, usa a camisinha, aí a igreja vem e fala, não, você não pode usar. Vocês vieram aqui para saber, será mesmo que a igreja faz isso? Será mesmo que a igreja está impondo ou não? Mas afinal, em quem os jovens confiam? Eles confiam essencialmente no seu círculo privado. Família e amigos. A família tem a confiança de 97,4% dos entrevistados. Os professores e a escola aparecem bem. 98% acham os professores importantes ou muito importantes para a sociedade. Outra descoberta da pesquisa, o pessimismo. Quando perguntados se tem mais amigos ou adversários no mundo, apenas 8,2% disseram ter mais amigos. 36,8% acham que o número de amigos e adversários é parecido. E 55% opinam que estão cercados por inimigos. O levantamento mostra que os jovens buscam um futuro sólido. 91,5% já estão muito preocupados com empregos. E quase 40% acham que ter fama é algo importante. Você quer ser famoso? Eu quis ser famoso um dia. Quem que é o mais popular daqui da sala? Eu particularmente, porque eu sou um artista, eu canto e tal. Aprenda-se a apaixonar, mude esse jeito e venha. O reconhecimento do público é importante. Para o pesquisador, o jovem que surge neste estudo mistura a confiança em si próprio com o pessimismo em relação às coisas que o cercam. Um jovem desconfiado em relação à sociedade onde ele está e, evidentemente, em relação ao futuro dessa sociedade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.